Olá, meus amigos, eu sou o professor Wilson Amaral da disciplina de sistemas operacionais. Hoje já é o nosso último encontro da disciplina de sistemas operacionais, que eu acho que foi bem interessante, foi bem legal. A gente viu bastante coisa e eu procurei aprofundar bem na área de sistemas operacionais, que eu particularmente acho um assunto muito legal a gente entender como que uma smart TV faz o gerenciamento da memória, como que um telefone celular faz o gerenciamento dos usuários, dos arquivos, como que um computador controla os processos, as threads. Então, eu acho isso muito legal, é um assunto que abre a nossa mente a respeito do funcionamento dos sistemas e como aqui a maior parte dos alunos é desenvolvedor, pelo menos precisa ser desenvolvedor de software, que é o foco do nosso curso. Eu procurei durante todo o curso fazer programas de computadores para a gente entender como é que funciona isso por trás. Na unidade, eu dividi o nosso curso em quatro módulos, na unidade 1 a gente viu os tipos de sistemas operacionais, na unidade 2 a gente viu os processos e threads, na unidade 3 a gente viu o gerenciamento de memória e agora, na unidade 4, a gente está finalizando o gerenciamento de arquivos. Na aula passada, eu dei a introdução desse assunto, de como que o sistema operacional faz o gerenciamento dos arquivos dentro de um sistema computacional. A gente viu o conceito de arquivo, a gente viu que arquivo é um conjunto lógico de dados controlado pelo sistema operacional, que o sistema operacional controla onde ele começa e onde ele termina. O sistema operacional controla quem são os proprietários desse arquivo, porque os sistemas operacionais hoje em dia são todos multi-usuários. O sistema operacional controla as prerrogativas de acesso àquele arquivo. Na aula passada, eu falei para vocês o que significa o termo prerrogativa de acesso. Aqui na área de tecnologia, prerrogativa significa quais são os privilégios que eu tenho. Eu posso ler esse arquivo? Eu posso gravar dados nele? Eu posso executar esse arquivo? Eu posso excluir esse arquivo? Eu, usuário humano? Eu, usuário programa de computador? Eu, o próprio sistema operacional? Então, isso a gente viu na aula passada, o sistema operacional controla isso por meio dos atributos do arquivo. Então, o arquivo é controlado pelo sistema operacional, não só a partir do momento em que ele é criado, mas toda vez que ele é acessado, o sistema operacional vai lá e anota esse dado, toda vez que ele é lido, toda vez que ele é gravado, quais os usuários que podem fazer isso. E a gente viu esse conceito na aula passada. Foi a primeira aula a respeito da apresentação do capítulo 4 do professor Tannenbaugh. O livro que nós estamos utilizando é esse aqui. Então, esse é o livro que nós estamos utilizando esse semestre. Professor Tannenbaugh, capítulo 4. No capítulo 1 dele, a gente viu sobre os tipos de sistemas operacionais e as fases de sistemas operacionais, a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e a geração atual. Sistemas mono-multiusuários, mono-multiprocessados. Esse foi o capítulo 1 do professor Tannenbaugh. No capítulo 2, nós vimos sobre os processos e sistemas multitreads. No capítulo 3, nós vimos sobre o gerenciamento de memória. E agora, no capítulo 4, o controle de sistemas de arquivos. Na aula passada, a gente começou aqui, justamente o conceito, arquivos são unidades lógicas, porque o professor Tannenbaugh deixa bem claro aqui a respeito da definição de arquivos. E a definição de arquivos, ela fica clara se isso for persistido em disco, tá, gente? Professor, qualquer tipo de disco, sim, SSD, disco rígido, CD-ROM, DVD-ROM. Se for na memória RAM, não é arquivo. Então, por favor, não esqueçam disso, meus amigos. O professor Tannenbaugh deixa bem claro. Arquivos são unidades lógicas de informações criadas por processos e que são lidos, gravados, alterados, armazenados em mídia de persistência. Eu disse que o termo persistência, aqui na tecnologia, significa gravar dados em mídia permanente, tá, gente? Daí vem o termo persistência. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra persistência, em tecnologia da informação, diz respeito ao processo de gravar dados em discos permanentes. Sejam eles discos magnéticos, como é o caso do HD de vocês, sejam eles discos flash, como é o caso do SSD de vocês, sejam eles discos ópticos, como é o caso dos CD-ROMs, DVD-ROMs. Então, o processo de geração de arquivo, ele precisa ser persistido. Persistência significa gravar em um meio não volátil, tá? Por quê? Porque memória RAM é volátil. Nós vimos isso na aula passada. Outra coisa que o professor Tannenbaugh fala aqui na página 159, nós vimos isso na aula passada, é o processo de nomeação de arquivo. O principal atributo de um arquivo é seu nome. Um arquivo tem vários atributos, tá, gente? Ele tem a data de criação, data de operação, data de acesso do arquivo. Ele tem outro atributo importante, que é se o arquivo é visível ou não para o usuário, se o arquivo é somente leitura ou não, quais os atributos de privilégio, de dono, de propriedade do arquivo. Tem vários atributos. O principal deles é o nome. O principal atributo de um arquivo é nome. Inclusive, eu tenho questões no banco de dados falando sobre isso, tá, gente? Sobre nome de arquivo. Aqui na página 159, o professor Tannenbaugh apresenta alguns sistemas operacionais, por exemplo, que eles são sensíveis ao caso. Case sensitive. Professor, o que é o case sensitive? Igual na linguagem de programação, por exemplo, lá na linguagem C, no Python, no Java, essas linguagens são case sensitive. Significa o quê? Que são sensíveis ao caso. Professor, toda vez que eu estiver falando de caso, eu estou falando de quê? Eu estou falando de maiúsculo e minúsculo, tá? Então, por que a gente tem esse nome de caixa alta e caixa baixa? Isso vem lá de antigamente, da tipografia. Quando os meios tipográficos começaram a evoluir e a impressão de jornais, papers e livros tornou mais abrangente, os meios tipográficos eram feitos por meio dessas caixas. As letras maiúsculas, como essa que você está vendo, ficavam numa caixa em cima. E as letras minúsculas ficavam numa caixa embaixo. E aí, por meio disso, adotou-se a ideia de caixa baixa e caixa alta. Então, caixa baixa para a letra minúscula e caixa alta para a letra maiúscula. Então, essa tipografia, que foi preconizada por Gutenberg, nos anos de 1800, alguma coisa, ficavam as letras maiúsculas na caixa de cima e as letras minúsculas na caixa de baixo. Daí o termo caixa baixa e caixa alta. Para a gente aqui, é sensitividade ao caso. O que significa o caso nesse tipo? Letra maiúscula e letra minúscula. O professor Tannenbaum fala aqui que alguns sistemas operacionais deixam isso bem claro, principalmente sistemas operacionais baseados em UNIX, como é o caso da linha dos sistemas operacionais com kernel do Linux. Lá, um arquivo com a letra maiúscula e a letra minúscula é diferente. Já nos sistemas operacionais da Microsoft, por exemplo, a partir da versão Windows, ele trata isso como sendo a mesma coisa. Então, uma letra maiúscula e uma letra minúscula no nome do arquivo é a mesma coisa. Igual acontece no Basic, igual acontece na linguagem Pascal, igual acontece na linguagem Cobol, igual acontece na linguagem Perl. Nessas linguagens, tanto faz maiúsculo e minúsculo. Já na linguagem C, na linguagem de programação Java, no Python, no C++, o maiúsculo é diferente do minúsculo. Isso significa que eles são case-sensitive, ou seja, são sensíveis ao caso. Sistemas operacionais da Microsoft não são case-sensitive. Já sistemas operacionais baseados no UNIX, como é o caso da linha do Linux, a maioria dos sistemas operacionais baseados no kernel do Linux, eles são case-sensitive, ou seja, um arquivo com a letra maiúscula é diferente de um arquivo com a letra minúscula, porque ele faz essa distinção. O professor Tannenbao fala isso aqui na página 159. Na página 160, o professor Tannenbao apresenta as descrições das extensões do arquivo. Professor, o que é uma extensão de arquivo? É um pedaço do nome do arquivo que a gente utiliza para organizar, para ficar fácil para o sistema operacional saber o que aquele arquivo faz. Agora, atenção, amigos, não é a extensão do arquivo que define o seu conteúdo, tá? Tanto é que, por exemplo, eu posso pegar um arquivo, eu posso pegar um arquivo aqui, por exemplo, eu vou, por exemplo, vou dar um duplo-click aqui no arquivo de imagens, um arquivo de imagens. Vou dar um duplo-click nele, ele abre um arquivo de imagens, tá vendo? Isso aqui é um arquivo de imagens, que eu posso desenhar. Observem que a extensão dele é .bmp. .bmp é o acrônimo para bitmap, mapa de bits. Se eu chegar aqui e renomear esse arquivo para .txt, observem, ó, renomeei para .txt. Se eu clicar com o botão direito do mouse nele e pedir para abrir com um aplicativo de imagens, por exemplo, vou pedir para ele abrir esse arquivo que eu renomeei para .txt, vou pedir para abrir pelo Paint, que é um leitor de imagens. Observem que ele vai ler o mesmo arquivo de imagens, ó. Então, não é a extensão que define o tipo, o conteúdo do arquivo. Ela é só para facilitar, para a gente organizar. Então, eu posso botar a extensão .txt, porque eu quero arquivo de texto. A extensão .hlp, porque eu quero arquivo de rel. E o sistema operacional utiliza isso também. Então, quando eu chego aqui e associo essa extensão bitmap ou .txt para um determinado tipo de arquivo, então o sistema operacional vai passar a usar aquele programa para abrir esse arquivo. Mas não é a extensão que determina o tipo do arquivo, tá? Observem que eu renomeei uma imagem para a extensão .txt e ela continua sendo imagem. Continua sendo aberta pelo Paint do mesmo jeito. Essa extensão aqui é mais um facilitador para o usuário e alguns sistemas operacionais, como é o caso do sistema operacional da Microsoft ou da Apple também, ó. Quando eu tenho um arquivo aqui, por exemplo, PDF, e eu dou um duplo clique nele, ele abre um leitor de PDF. Existe um banco de dados dentro do sistema operacional que associou a extensão PDF àquele aplicativo. Você pode trocar isso a qualquer momento, basta você clicar com o botão direito do mouse no arquivo e pedir para ele abrir com algum outro aplicativo e aí você vem aqui e marca essa caixa, ó. Abrir sempre com esse aplicativo. Então, nesse momento, o sistema operacional vai lá e associa. Ah, então ele está pedindo para ele, toda vez que ele clicar num arquivo com extensão .txt, eu abri com um bloco de notas? Exatamente. Então, isso é só uma facilidade para o sistema operacional e para a gente poder organizar os arquivos, mas não é a extensão do arquivo que define o seu conteúdo. Observem que eu mudei uma imagem de BMP para TXT e ela continua sendo uma imagem, tá? Eu estou deixando isso bem claro porque eu tenho questões no banco de dados também sobre isso, perguntando se a extensão do arquivo é quem determina o tipo de dado do arquivo. Não. Ele é mais... E o que determina? E o que determina o que o arquivo é? Porque eu sempre pensei que fosse extensão. Boa, boa. Boa pergunta. O que determina a gente viu na aula passada. Está aqui na página 162. Não sei se você lembra. Dentro do arquivo tem instruções de como que é a leitura. Não sei se você se lembra. A gente até fez um exercício na aula passada. Eu pedi para vocês abrirem o Word. Lembram disso? Eu pedi para a gente abrir o Word e a gente criou um arquivo de teste. Teste. Aí a gente salvou o arquivo. E aí a gente depois abriu esse arquivo. Não sei se vocês se lembram. Vou até reproduzir aqui de novo. Teste.doc. Então, eu vou salvar o arquivo. Teste 2, acho que como já tenho aqui. A gente fez isso na aula passada. Salvei aqui um arquivo teste 2. Aí a gente pegou e abriu esse arquivo com um leitor de textos plain text. Lembra disso aqui? Essas instruções aqui que o professor Tannenbaum explica lá na página 162. São esses pedaços aqui que estão passando para o sistema operacional. O que determina o que é ele? Então, por exemplo, mesmo que eu modifique esse nome aqui. Teste 2.doc. Eu vou chegar e vou botar teste 2.jpg. Mudei para teste 2.jpg. Se eu abrir esse arquivo por um editor de textos, ele continua o mesmo tipo de arquivo. Por quê? Porque a gente não alterou o seu conteúdo. A gente só mudou a extensão dele. Está lá. Eu abri o arquivo teste 2.jpg. Está lá. Abri pelo Word. Por que eu fiz isso? Porque não é a extensão do arquivo que determina o conteúdo dele. A extensão é só um mecanismo para facilitar para o sistema operacional saber assim, ah, esse arquivo que o usuário está abrindo com a extensão .mp3. Ah, então eu vou abrir ele com esse arquivo com um executor de música, por exemplo. É só um facilitador. Mas o conteúdo dele é quem determina se ele é uma música, se ele é um arquivo de imagem, se ele é um arquivo de filme, de vídeo, se é um arquivo ASCII. Tudo bem, amigos? Então, o que acontece? O Gabriel está perguntando. A extensão só diz quem vai abrir o arquivo, então. Exatamente. Como é que a gente muda isso? Por exemplo, você chega aqui com o botão direito do mouse em um arquivo. Vou fazer isso em dois sistemas operacionais diferentes, tá? Vou fazer com o Windows. Quando você vem aqui, clica com o botão direito do mouse em cima de um arquivo e pede para abrir com e escolher um outro aplicativo, se você escolher um outro aplicativo e marcar essa caixinha aqui, sempre usar esse aplicativo para abrir. Nesse momento, você está falando para o sistema operacional assim, Senhor sistema operacional, toda vez que o usuário der um duplo clique em arquivos com extensão .jpg, então, abra com um leitor de imagens. É isso que a extensão de arquivos é. Mostrei no Windows, vou mostrar agora no sistema operacional da Apple. Você clica com o botão direito do mouse, pede para abrir com, pede a opção outros, seleciona qual é o aplicativo que você quer utilizar para abrir esse arquivo e marca essa caixinha, Always Open With, ou seja, sempre abrir com esse arquivo, com esse aplicativo. Então, nesse momento, o que você está fazendo? Você está indo lá no banco de dados do sistema operacional e está gravando a seguinte informação. Toda vez que o usuário der um duplo clique em um arquivo .pdf, utilize esse programa para abrir. É só um facilitador para o sistema operacional, tá? E um organizador para mim e para vocês. Então, por exemplo, eu posso organizar os meus arquivos de lista de compras, por exemplo, eu posso botar LCP, lista de compras. Eu posso fazer isso. Eu posso pegar o meu arquivo de provas que eu mando para os meus alunos e botar com a extensão .wil, por exemplo, que é o início do meu nome, porque eu acho o meu nome bonito, will, pronto. Então, quem determina é você. Os sistemas deixam isso bem claro. Por exemplo, HTML significa Hypertext Market Language. Significa que é um arquivo de hipertexto, de marcação, de tags. É só um controle. Um arquivo .txt, por exemplo, é um arquivo de texto. Um arquivo .c, por exemplo, é um arquivo que dentro dele tem um programa, um código-fonte em linguagem C. É só para melhorar a nossa vida, mas não determina como que o arquivo vai ser o conteúdo dele, por exemplo. O conteúdo do arquivo está especificado dentro do próprio arquivo e o professor Tanembal explica isso aqui na página 162. Olha que legal. Na página 1, ele começa falando disso na página 161, quando ele fala dos tipos de arquivos. Ele começa falando isso na página 161 e na página 162 ele mostra um diagrama bem legal, mostrando os perigos pedaços disso. Não sei se vocês se lembram, nesse momento, na aula passada, eu pedi para vocês abrirem um arquivo de provas que eu mando para vocês. E aí, não sei se vocês se lembram, eu pedi para vocês abrirem um arquivo de provas que eu mando para vocês. Aqui no arquivo de provas, eu tenho informações, por exemplo, um pedaço do arquivo desse conteúdo diz qual é a disciplina, outro pedaço desse aqui diz quantas questões tem aqui, outro pedaço diz a sua matrícula, outro pedaço do arquivo aponta qual é a quantidade de questões, aí um pedaço mostra a questão, outro pedaço mostra as alternativas, então, quem determina isso é a arquitetura de quem construiu o arquivo, tudo bem? O Gabriel está perguntando, professor, como é feito para evitar conflito entre os programas, para não ter mais de um programa usando a mesma extensão? Existe algum site de registro, uma convenção, alguma normativa? Muito boa a pergunta do Gabriel, viu gente? Pergunta do Gabriel, professor, existe uma convenção, algum lugar que esteja registrado, que arquivo.doc, é do Word, que arquivo.pdf é da Adobe, que arquivo, não, não existe, Gabriel, são mais boas práticas mesmo, tá? O que convencionou-se, por exemplo, a Microsoft convencionou que arquivos com extensão .ini são arquivos de configuração do Windows, ela especificou isso, ela especificou que arquivos com extensão .bat é o acrônomo para lot, para batch, então, o que você coloca ali dentro, o seu operacional vai executar como um executor batch, ela convencionou que arquivos com extensão .doc são de documentos de um dos seus aplicativos, então, não existe assim uma definição, toda vez que você for fazer um arquivo HTML, você tem que usar a extensão HTML, não, não precisa, é mais uma convenção mesmo, é um controle, assim, e é informal, não existe uma regra assim, quem for fazer um arquivo para uma planilha, tem que ser a extensão tal, até porque, se você pega um arquivo de planilha eletrônica e renomeia com uma outra extensão qualquer e pede para abrir pelo Excel, ele vai aceitar, então, porque o que determina está dentro do arquivo, então, não existe nenhuma regra, nenhuma convenção, o que existe mesmo são boas práticas, então, o que dizem as boas práticas? Ora, arquivo executável do Windows, eu vou botar a extensão .exe, arquivo de planilha eletrônica da Microsoft, eu vou colocar a extensão .xls, .xlsx, então, o Gabriel está tentando, então, é perfeitamente possível que haja conflitos no futuro, certo? Sim, perfeitamente possível, se você chega aqui, por exemplo, pega o meu arquivo de provas, pega um arquivo de provas do professor Wilson e associa ele com o Excel, por exemplo, o Excel vai abrir, então, se eu chegar aqui, pedir para abrir com, vou pegar um arquivo de provas para vocês, vou escolher outro aplicativo, vou pegar aqui, vou ver se o Excel aparece aqui na lista, Microsoft, não, o Excel não está aparecendo aqui, vou pedir para abrir pelo Word, por exemplo, Microsoft Word, um arquivo .wil, vou mandar abrir pelo Word, ele vai abrir lá, está vendo? Então, pode acontecer, sim, conflito, pode, mas, geralmente, o sistema operacional permite que você associe de 1 para 1, não de 1 para N, então, por exemplo, arquivo com extensão .txt, o sistema operacional deixa que você abra somente com o arquivo, ele chega aqui para você e fala assim, abrir com, ah, então, eu vou escolher aqui o bloco de notas, arquivo .txt, então, eu quero abrir com um bloco de notas, então, está lá, ele vai, a partir de agora, o txt, toda vez que você der um txt, ele vai abrir com esse aplicativo aqui, não tem como você configurar um outro, se você configurar um outro, mata o anterior, mas, nada impede de você abrir e forçar na mão para abrir com outro aplicativo, então, amigos, aqui na página 160, ele fala da estrutura de arquivos, nesse momento, a gente escreveu um programa de computador, não lembro se foi linguagem Python, se foi linguagem Java, se foi linguagem C, toda turma eu faço em uma linguagem diferente, e aí, a gente escreveu um algoritmo para poder ler e gravar um arquivo, a gente fez isso na aula passada, e aí, nesse momento, a gente, o professor Tanembal fala aqui do acesso aos arquivos, e aí, há vários tipos de acesso ao arquivo, o primeiro que ele fala aqui é o acesso sequencial, tá, gente? Professor, qual é a característica do acesso sequencial ao arquivo no sistema operacional? O sequencial, ele lê byte por byte, registro por registro, só lê o próximo depois que ele finaliza o anterior. O programa que nós escrevemos na aula passada, a gente utilizou o mecanismo sequencial, do acesso sequencial ao arquivo. Existem outros tipos de acesso de arquivos, eu coloquei aqui no, eu fiz um resumo para vocês, e eu coloquei aqui nesse resumo, não sei se vocês se lembram, eu coloquei aqui, a organização do arquivo, ele pode ser sequencial, ele pode ser direta, ele pode ser lógica, ou ele pode ser indexada. Eu vou falar sobre cada um deles, tá? O mecanismo de leitura e gravação do arquivo sequencial é aquele no qual cada byte é lido um após o outro, que foi a forma com que a gente fez o programa na aula passada, não sei se vocês se lembram, na aula da semana passada, a gente fez esse algoritmo aqui, a linguagem de programação C, onde a gente fez, do, passa a leitura do arquivo byte a byte, a gente declarou uma variável letra do tipo caractere, declarado aqui na linha 9, e a gente leu byte a byte até o fim do arquivo, enquanto não fosse o fim do arquivo, a gente leu byte a byte. Professor, que modo de alocação é esse? É o sequencial, tá? No sequencial, um ponteiro para o arquivo é colocado no primeiro registro, que a gente até fez isso, a gente declarou um ponteiro para o arquivo aqui, na linha 7, a gente fez isso. E aí, quando um dado é lido, o próprio sistema operacional seta o ponteiro no próximo registro, ou no próximo byte. Então, o sequencial é feito dessa forma, você lê byte por byte, ou registro por registro, e um dado só pode ser lido depois que o anterior foi lido, ou gravado depois que o anterior foi gravado. Então, esse é o mecanismo sequencial. Quando você abre o arquivo, o sistema operacional seta o ponteiro que você passou para ele, a gente declarou um ponteiro lá na linha 7, o sistema operacional seta o ponteiro no início do arquivo, e aí pronto, você pode fazer o processo de leitura, ou eu vou abrir aqui o programa que a gente fez para gravar o arquivo. Aqui é o processo que a gente grava. De propósito, para gravar eu usei o for, e para ler eu usei o do while para a gente usar estruturas de repetição diferentes, e assim também praticar a programação dentro da aula de sistemas operacionais. Então, está aqui. Enquanto não for o final do texto a ser gravado, que a gente declarou numa variável que a gente chamou de frase, que a gente declarou lá na linha 9, a gente foi botando byte por byte dentro do arquivo. Foi botando byte por byte. Então, o processo sequencial, tudo bem? Que o professor Tannenbaum fala para a gente aqui na página 162. No final da página 162, ele fala do acesso sequencial. Além do acesso sequencial, existe também, existe, existe também a organização direta. Então, na sequencial, qual é a característica dela? Ela vai lendo byte por byte, registro por registro, lendo e gravando. Só lê o próximo depois que ele lê o anterior. É sequencial como o próprio nome diz. Já na organização direta, um determinado registro no arquivo, ele é acessado pela sua posição, pelo seu número. Então, eu não preciso ler byte a byte, registro a registro. Uma vez aberto o arquivo, ele aceita tanto a operação de leitura quanto de escrita. Uma característica da organização sequencial é que a gente tem que informar. Olha aqui, quando abrimos um arquivo, devemos informar se desejamos ler ou escrever. Não sei se vocês lembram disso. na hora passada nós fizemos isso. Olha a linha 16 do programa. Então, eu botei aí para vocês, primeiro eu botei o programa que a gente escreveu para ler o arquivo. Estou colocando aqui agora no chat o programa que a gente fez para gravar o arquivo. Se vocês observarem aí na linha 16 do programa que gravava o arquivo, a gente pediu para o sistema operacional acesso ao arquivo com a prerrogativa W, de writer. Ou seja, para gravar no arquivo, para escrever. Já no programa que lê, eu peço que vocês localizem a linha localizem a linha cadê o momento aqui? A linha 16 também. Localizem a linha 16, a gente abriu o arquivo com prerrogativa de read, ou seja, de leitura. Ou seja, a gente passou o parâmetro R de leitura, de read, para o ponteiro do arquivo. Já no programa que a gente gravou, a gente passou o parâmetro W, a prerrogativa de gravação do arquivo. Para o ponteiro do sistema operacional dá para a gente privilégio de escrita. Então, no mecanismo sequencial, quando a gente abre o arquivo, a gente deve informar para o sistema operacional se a gente quer ler ou escrever, tá? Foi o que a gente fez na aula passada, na linha 16 do algoritmo, que eu coloquei aí no nosso chat para facilitar a vida de quem não veio na aula passada. A linha 16 é o momento no qual eu peço para o sistema operacional, eu peço para ele abrir um arquivo, entrego para ele um ponteiro e ele me retorna o endereço do arquivo que ele me deu e aí eu passo para ele um parâmetro, eu quero ler, que eu vou passar o parâmetro R de read, do inglês read, quero ler, ou então eu quero gravar, é o parâmetro W do inglês writer. Então, quando a organização é sequencial, a aplicação, o processo disso para o sistema operacional, se ele quer ler ou gravar o arquivo. Já na alocação direta, na alocação direta, a mesma operação que você faz é tanto de leitura quanto de gravação do arquivo. Então, você não precisa passar a prerrogativa de você quer ler ou gravar. E uma outra vantagem, a gente pode acessar um determinado registro no meio do arquivo, pelo seu número, por exemplo, ou posição dentro do arquivo. Não necessariamente tendo que ler byte a byte ou registro a registro dentro do arquivo. temos também a organização, a alocação indexada. Professor, como que é a indexada? Ela é a mais trabalhosa para o sistema operacional, mas em compensação ela é a mais veloz. Nesse tipo de organização do arquivo, existe um local chamado campo-chave e aí ele ordena por uma chave esse arquivo. Funciona mais ou menos assim. Eu tenho um arquivo aqui, eu tenho um arquivo qualquer aqui. Imaginem vocês que eu tenho um arquivo, por exemplo, dos meus alunos. Só por curiosidade, deixa eu ver quantos alunos eu tenho aqui cadastrados no meu banco de dados. Eu vou botar aqui select asterisco from alunos. Deixa eu ver quantos alunos eu tenho. Deixa eu pegar count. Count de alunos. Eu tenho hoje no meu banco de dados aqui, eu tenho quase dois mil alunos cadastrados. Está vendo? Eu tenho quase dois mil alunos. Quase dois mil alunos já passaram nas minhas mãos aqui na faculdade. Então, olha lá. Esses dois mil alunos. Imagine que eu tenho um arquivo aqui com dois mil alunos. Dois mil alunos. É muita gente, né, gente? Dois mil alunos. Nessa sala aqui, por exemplo, agora a gente tem sessenta e quatro alunos. Imagine dois mil alunos aqui. Então, o que é a alocação indexada? Eu tenho ali, como vocês podem ver, eu tenho, deixa eu pegar select asterisco from. Select asterisco from alunos. Então, eu tenho lá a matrícula do aluno, eu tenho o nome do aluno, eu tenho o e-mail do aluno, eu tenho a data em que esse aluno foi cadastrado para mim. Então, eu tenho vários tipos de dados. Olha lá. Eu tenho o nome, a matrícula, o e-mail dele, a data que ele foi cadastrado. Tem vários arquivos. Tem vários dados sobre dois mil alunos. Aqui tem dois mil registros. Então, o que é, como que o sistema operacional faz a alocação indexada? Quando você tem esse arquivo, ele cria um arquivo de índice aqui. Ele cria um arquivo de índice. É transparente para o usuário, tá, gente? Eu e vocês não vemos isso daqui. Ele cria um arquivo de índice. Alguns sistemas operacionais, ele até permite você fazer isso. Quando você vem aqui, por exemplo, e pede, clica numa pasta qualquer do seu sistema operacional e pede para pesquisar dentro dessa pasta, ele tira a opção de você poder indexar essa pasta. E aí, você indexando essa pasta, o que você está fazendo? Você está pedindo para ele criar um arquivo de índice aqui, onde ele vai fazer o seguinte. Dois mil registros de alunos, né? Então, observem que eles não têm uma ordem. No arquivo, não tem uma ordem. Eu tenho aqui um aluno chamado Laerte, do lado de um aluno chamado Jefferson, do lado de um aluno chamado Marx, do lado de um aluno chamado Riquelme. Está vendo que não existe uma organização, nem por nome, nem por matrícula, nem por e-mail. Geralmente, os arquivos são gravados assim, tá? Geralmente, eles são gravados assim. Então, como é que eu faço, por exemplo, para pesquisar aqui pelo arquivo, pelo aluno Gabriel, por exemplo. Então, eu tenho aqui o Gabriel Davi. Em algum lugar, eu tenho aqui, será que eles falam where, where, aluno, like, aí vamos lá. Pode falar. Na verdade, ele está funcionando por OID, não é? Não, não está, não. Está vendo que ali, eu tenho um 1, 4, depois eu tenho 2, 0. Ah, mas, esse é o OID. Oi? Eu não sei se é o OID, sei lá. Não, esse arquivo, por exemplo, não tem uma chave primária. Então, o que acontece? Olha lá, aqui, o Gabriel Davi de Oliveira, está aqui conosco na aula, vou usar o Gabriel Davi como exemplo. Então, observem que, eu tenho aqui o Gabriel Davi e ele está no meio de outros 2 mil alunos aqui, sem uma ordem, os arquivos geralmente não fazem isso. Então, o que é o arquivo de índice? Alocação Indexada do Sistema Operacional. Ele cria um outro arquivinho aqui somente com 2, somente com 2 campos. E aí, o campo no qual eu quero indexar, nesse caso aqui, eu quero indexar por nome, por exemplo. Imagina que eu queira indexar por nome. E aqui ele tem um endereço do arquivo, um endereço da posição desse registro lá. Então, aqui sim, ele ordena por nome. Quer ver? Eu vou dar um order by nome lá. Alunos, order by aluno, que eu vou ordenar por nome. Está vendo? aí eu tenho lá o Abel, o Abelson, o Ademar, o Adenilson, o Adolfo, o Adriano, Adriana, Adriene. Agora ele está ordenado alfabeticamente, está vendo? E aí, nesse caso, ele cria um arquivo aqui onde ele coloca os dados ordenados alfabeticamente. Aqui vai ficar o AA. Lá no final vão ficar os alunos com o ZZ, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Quando você vai fazer uma pesquisa, quando você vai fazer uma pesquisa nesse arquivo, se ele não tivesse esse arquivo de índice, o que ele faria? Ele está procurando pelo Gabriel. Aí ele vem no primeiro registro. O Gabriel está aqui no primeiro? Não, não está. Aqui está a Ana. Aí o que ele faz? Ele vai para o segundo. O Gabriel está no segundo registro? Não, não está. Aqui está o Fábio. Então, ele vai para o terceiro. É isso que um sistema faria quando não tivesse um índice. Quando tem um índice, ele é inteligente. Ele faz o quê? Ele ordena pelo índice que eu escolhi. Nesse caso, eu escolhi um índice nome. E aí, quando ele faz uma busca, ele faz o que a gente chama de busca binária. Ele divide. Ah, não são dois mil arquivos? Não são dois mil registros aqui. Eu tenho dois mil registros. O que ele faz? Ele vai no meio. Bem no meio aqui. Vai no meio, que é o registro número mil. Ele vai aqui no registro número mil e pergunta assim, quem é esse cara? Ah, esse cara aqui é o Fábio. Aí ele pergunta assim, o Gabriel, a letra G, está antes ou depois de F? É FG. Ah, o Gabriel está abaixo aqui. Então, o que ele faz? Ele despreza mil registros e bem no meio, aqui embaixo de novo. Vem agora na posição 750. Vem aqui na posição 750. Aí pegou aqui e encontrou a Maria. Aí ele pergunta assim, o Gabriel está acima ou abaixo da Maria? Opa, é F, G, H, I, J, K, L, M. Opa, o Gabriel está acima. Então, o que ele faz? Ele despreza 250 registros aqui para baixo e vem no meio aqui de novo. Vem no meio. Aí, agora, ele vai para a posição 1250. Aí ele pergunta, aí chega aqui, ele encontrou a Gabriela, a Gabriela, na posição 1250. Ele encontrou a Gabriela. Aí ele pergunta assim, o Gabriel está acima ou está abaixo? Ah, o Gabriel vem antes de Gabriela. Então, aí ele vem na metade de novo. Então, ele vai fazendo metade, 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 até que ele chega em uma, duas, três, quatro, cinco, seis operações, ele chega no nome do Gabriel, em vez de ler os dois mil registros, um por um, como ele faria se não houvesse uma indexação. Então, é dessa forma que as pesquisas são tão rápidas. É por esse motivo que você chega aqui, num site de internet qualquer, usa um site de buscas qualquer e coloca assim, por exemplo, pós-graduação. Quando você der, aqui, ele vai, ele vai te dizer aqui, 60 milhões de resultados. Em quanto tempo ele levou? Em menos de um segundo e meio. Em menos de um segundo e meio, ele trouxe 60 milhões de resultados. Por que ele é tão rápido assim? Porque ele está fazendo uma busca indexada. A busca indexada, ela cria arquivos de índices tal qual ocorre dentro de um livro. Quando você chega num livro, por exemplo, e quer saber, ah, eu não preciso ler o livro do professor Tannenbaum inteiro para chegar no assunto sobre indexação. Eu vou lá no índice do livro e vejo qual é a página que ele fala de indexação. Ah, é a página número 162. Ah, ótimo, então eu vou direto na página número 162. Daí vem a palavra índice. O índice no livro é o mesmo conceito de índice na programação de computadores. É o mesmo conceito de índice na busca de dados. Então, quando você pesquisa, por exemplo, pelo termo pós-graduação, que ele te traz 60 milhões de resultados em menos de dois segundos, ele só teve essa performance porque esses dados estão indexados. Essa indexação, o sistema operacional também utiliza para controlar os seus arquivos, que é o que ele chama de alocação indexada. Nesse tipo, ele cria um, tem até um diagrama, tem até um exemplinho aqui, ele tem um arquivo principal lá todo bagunçado, está vendo? João, Ana, Carlos, José, e ele cria um arquivo de índice, ordenado pela chave que ele quer. Você pode criar um índice pelo nome, pela matrícula, pelo CPF, bancos de dados funcionam assim. Por exemplo, se você chega dentro de um banco de dados e usa a função assim, create index, você dá o nome do índice, nome do índice, qual a tabela com tabela e o campo que você quer. Pronto, a partir desse momento, o que os bancos de dados fazem? Eles criam um arquivo de índice do lado do arquivo principal somente com dois dados, o campo que você quer ordenar e o endereço físico do arquivo. É assim que o banco de dados tem essa performance alta. Vocês vão ouvir muito isso lá no mercado, alguém falando assim, a consulta está lenta, cria um índice nela que aí ela vai ficar mais rápida. É isso aqui, cria o índice, create index, você dá o nome do índice, qual é a tabela que você quer, qual é o campo, pronto, ele vai lá e cria um arquivo desse aqui do lado. E aí as pesquisas passam a ser feitas aqui no índice. Aí de posse diz como ele está indexado, ele pega o endereço físico e vai direto lá no arquivo. Se não fosse assim, ele iria ler registro por registro. E essa consulta aqui que me levou menos de dois segundos para ele me trazer 60 milhões de registros, ela ia levar horas. Porque imagina, eu ler registro por registro dentro de um banco de dados enorme com bilhões de registros, como é o caso desse banco de dados aqui. Observe que eu pesquisei por pós-graduação e ele me trouxe 60 milhões de registros. Então não é sinal que essa tabela aqui tem muito mais dados. O Gabriel está perguntando, isso lembra um ponteiro, tem algo a ver com ponteiros, professor? Dessa forma de leitura? Exatamente. E isso daqui, essa setinha que eu desenhei aqui, onde ele vai posicionando, é o ponteiro do arquivo. Aquele mesmo ponteiro que eu e vocês criamos na semana passada. Só que nesse ponteiro que nós criamos lá na linha 7 do nosso algoritmo que nós fizemos na semana passada, nesse caso aqui, esse ponteiro vai posicionando registro por registro, byte por byte. E aqui no caso da alocação indexada, ele vai percorrer o índice. No índice ele vai pegar o endereço físico de onde está os dados do Gabriel Davi. E aí ele vai ler direto. Por esse motivo, é rápido. Por esse motivo, você chega aqui no sistema operacional, faça esse teste, por exemplo. Clica aqui na pasta C do seu sistema operacional, que é o disco raiz, e vem aqui e coloca uma palavra qualquer, ó, prova. Coloca a palavra prova. E aí, quando você mandar pesquisar por essa palavra prova, por que é tão rápido ele trazer? Porque isso tudo está indexado. Olha lá, ele pesquisando o meu disco e olha que eu tenho aqui um terabyte de dados nesse disco. Olha como ele é veloz. Por que ele é veloz assim, ó? Porque está indexado. Então, ele está indo no índice do sistema operacional e fazendo essa busca aqui, ó. Por esse motivo, ele é rápido assim. Imagina eu pesquisar um terabyte de dados, milhões de arquivos, se isso aqui não tivesse indexado. O Gabriel está comentando, nos sistemas operacionais novos já fica mais simples fazer busca por tipo de arquivo. Exatamente. Aqui, ó, ele pode te dar a opção de você pesquisar por tipo, ó, do tipo documento, do tipo e-mail, do tipo filme, do tipo música. Por quê? Porque quando você cria um arquivo no sistema operacional, o sistema operacional lê o tipo de dado, identifica qual é o tipo de arquivo e já cria uma indexação para ele. Indexação, amigos, gravem essa palavra. Essa é a palavra mágica para performance em sistemas. Indexação. Essa é a palavra mágica, tá? O Isaías já até caiu aí, cantou a bola aí, ó. Sigam o Isaías Barbosa, meus amigos. Esse é um cara de sabedoria. O Gabriel está comentando, as buscas estão bem avançadas. Podemos marcar que queremos fotos e tirar... Exatamente. Exatamente. Por que as buscas estão avançadas? Porque quando você cria um arquivo no sistema operacional, no momento da criação do arquivo, ele já vê o tipo de dado e já indexa isso. Por isso é possível você fazer a pesquisa aqui, ó, por arquivos do tipo e-mail, arquivos do tipo música, arquivos do tipo imagem, arquivos do tipo texto, porque na hora que você cria o arquivo no sistema operacional e já pega... Que tipo de arquivo é esse? Ah, ele é um arquivo de texto. Então, eu já vou botar aqui no meu banco de dados um índice para ele, ó. Quando o usuário quiser pesquisar arquivos de texto, eu já vou passar esses dados. O Gabriel está perguntando, professor, onde o sistema operacional guarda esse arquivo de índices? Que em algum lugar que cada sistema operacional tem um controle, em algum lugar dentro do próprio sistema operacional. Não é um banco de dados aberto para nós, usuários, tá? É um controle interno que ele faz. O Gabriel está até sugerindo, seria naquela partição oculta que fica reservado para o sistema operacional. Eu diria com uma... Assim, 90% de chance que seja ali, viu, Gabriel? Isso não é aberto para usuários finais como eu e vocês. É um controle interno de cada fabricante. A Apple também tem esse tipo de operação. Quando eu chego aqui na Apple, eu estou usando o sistema operacional da Apple, o High Sierra 13 2020. Quando eu chego aqui e coloco linguagens, eu começo a filtrar linguagens, olha lá o que ele está fazendo. Ele já está me trazendo todos os arquivos que têm a palavra linguagens. Linguagem de programação, linguagem... Tanto no nome do arquivo quanto no conteúdo do arquivo. Olha lá. Então, essa indexação é feita hoje em dia pelos sistemas operacionais de modo a promover performance. De modo a promover performance. Tudo bem, gente? Performance. Por isso que existe essa forma alocação indexada. Então, só recapitulando o que a gente já falou até aqui. Existe a organização sequencial. Quais as características da organização sequencial? É aquela... O professor Tannenbaum está falando isso aqui na página 162. No finalzinho da página 162. O acesso sequencial é aquele onde o dado é lido byte a byte ou registro a registro. E quando você abre o arquivo, você tem que dar a prerrogativa de leitura ou de gravação. Nós fizemos isso na aula passada. Lá na linha 16 do nosso algoritmo, a gente passou o comando para o ponteiro do sistema operacional falando se eu quero ler ou gravar o arquivo. Essa é a organização sequencial. Na organização direta, na organização direta, a gente tem acesso direto a cada byte ou cada registro do arquivo. Eu tenho uma aula gravada lá no Tim de estrutura de dados. Quem quiser dar uma olhada, eu faço um exemplo disso. Eu crio um arquivo com uma estrutura de struct com nome, endereço, CPF, RG, matrícula de um aluno e a gente faz a leitura disso. É uma aula de estrutura de dados, de nivelamento em estrutura de dados que eu dei no início do semestre para gravar lá no Tim quem quiser ver. Depois, nós temos a organização indexada que é essa onde o sistema operacional ele cria um arquivo de índice para poder controlar a busca dos arquivos. Todos os sistemas operacionais fazem isso. Quando eu chego aqui no Mac, por exemplo, e coloco a palavra sistema, ele já vai me filtrando todos os arquivos que tem sistema ou no nome ou no conteúdo do arquivo. E aí eu posso dizer nessa pasta, no Mac todo, onde quer que seja. A mesma coisa da Microsoft. Sistemas operacionais da Microsoft também fazem essa indexação. também por tipo, por tamanho, por outras propriedades, nome, caminho da pasta, marcas. Então, essa é a alocação indexada. A alocação indexada. E aí nós temos também a organização lógica. Na organização lógica, o sistema de arquivos é quebrado em partições, conhecida como volumes. ele tem as várias partições e aí ele tem os diretórios de cada partição e dentro desse diretório ele tem os arquivos. E aí o arquivo ele pode ter o mesmo nome contanto que eles estejam em diretórios diferentes. Então, se eu tiver o arquivo chamado prova123.il no diretório A, eu posso ter provas123.il em um diretório B. Porém, dentro do mesmo diretório isso não é possível. Então, é dessa forma que ele controla a organização lógica. Todo disco, em todo sistema operacional existe pelo menos uma partição, tá gente? E é nessa estrutura de mais baixo nível que os arquivos são realmente gravados. Um mesmo dispositivo físico pode conter mais uma partição. E isso é controlado pelo sistema operacional. Então, você chega na hora de controlar o particionamento do seu disco em diversos sistemas operacionais eles permitem você fazer esse controle, tá? Então, você cria as partições, você pode renomear as partições. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando no caso do sistema operacional na versão 10 do sistema operacional da Microsoft. Vou mostrar aqui também na versão Raiz CR13 do sistema operacional da Apple, ele também te dá essa opção. As distribuições Linux também te permitem fazer esse controle de particionamento dos discos. E aí, dentro das partições você tem os diretórios e dentro dos diretórios você tem os arquivos. Então, a partição é a unidade mais básica e aí, dentro dela é feita essa distribuição. As informações sobre os arquivos são guardadas em entradas do diretório do dispositivo ou em tabelas de volume, que são as File Allocation Table. Então, quando a gente tem dentro desses controles todos, são feitos dentro de um mecanismo chamado File Allocation Table. Amigos, não confundam a tabela de alocação de arquivos que tem em todos os sistemas operacionais com um nome, uma marca registrada da Microsoft. A Microsoft, em meados da década de 1980, ela batizou um sistema de arquivo dela chamado PAT. Não confundam isso com a File Allocation Table que existe em todos os sistemas operacionais. O Android tem uma tabela de alocação de arquivos, o iOS tem uma tabela de alocação de arquivos, o sistema operacional da Xiaomi tem uma tabela de alocação de arquivos, o sistema operacional da Microsoft tem, o sistema operacional da Apple, todos os sistemas operacionais SANsolares, tem uma tabela de alocação de arquivos para controlar o posicionamento do arquivo dentro do disco. Não confundam com a marca registrada PAT 16, PAT 32, batizada pela Microsoft em meados da década de 1980. Então, não é correto, por exemplo, dizer que File Allocation Table é específico da Microsoft. Muita gente confunde e comete esse erro porque a Microsoft batizou um dos seus sistemas de alocação de arquivos de PAT. Ela é igual o Band-Aid. Band-Aid é uma marca registrada de uma empresa chamada Johnson & Johnson para um adesivo curativo. Então, outras empresas podem fazer adesivos curativos? Podem. Mas muita gente associa Band-Aid a todo tipo de curativo. E tem em todos os sistemas operacionais. Todos os sistemas operacionais precisam de uma tabela que é o T aqui. Pessoal, pode falar. É o PAT 32, né? O senhor está falando? Isso. Começou com o PAT 16, né? 1984. Depois, PAT 32, lá no início da década de 90. Depois, ela batizou o NT File Systems. Isso aqui são nomes de sistemas de arquivos de um fabricante chamado Microsoft. Tudo bem, gente? Agora, File Allocation Table que, coincidentemente, olha lá, PAT, tem que ter em todos os sistemas operacionais, tá? Então, todo o sistema operacional Android, iOS, Xiaomi, Linux, Ubuntu, Linux, Red Hat, eles têm que ter uma tabela de alocação de arquivos que qual é o propósito dela? Eu estou explicando sobre ela no vídeo da unidade 2. Não sei se vocês se lembram. Como eu tenho aquele disco lá com 5 terabytes de dados, o sistema operacional, ele não é doido de chegar aqui e ler esse disco todo, toda vez que ele precisar acessar um arquivo. Seria loucura se ele fizesse isso. Seria loucura. Então, o que o sistema operacional faz? Em vez de ler aqui, todas as trilhas e setores desse disco, procurando um arquivo, ele vem na File Allocation Table. De novo, não vamos confundir com o sistema de alocação de arquivos, um deles da Microsoft, chamado FAT. File Allocation Table é uma tabela de alocação que todo o sistema operacional precisa ter. Ele vem aqui e coloca assim, aquele filme que o usuário está gravando. Está aqui. Ele coloca aqui os dados do arquivo, quando ele foi gravado, qual o ponteiro de início dele, qual o ponteiro de fim. Aqui ele só coloca os dados lá para o endereço físico no disco. Lá, esse filme está gravado um pedaço aqui, o outro pedaço está aqui e o outro pedaço está bem aqui. Por quê? Porque quando ele gravou isso daqui, o disco estava girando, então ele gravou em vários pedaços. Ficou fragmentado. Aí, depois, ele passa uma ferramenta de desfragmentação para juntar isso num bloco só, porque a velocidade de leitura em um disco é muito maior do que a velocidade de gravação. Por isso que, quando ele grava, ele grava os pedaços assim. Um pedaço ficou aqui nessa trilha, nesse setor. O mesmo arquivo, o outro pedaço ficou aqui e o outro pedacinho ficou aqui. Por quê? Porque o disco estava girando a 7200 rotações por minuto. Então, quando ele gravou, ele não podia perder tempo esperando o disco se posicionar no ponto em que ele parou. Seria loucura. Seria muito lento. Então, o que ele faz? Ele vai gravando nos pedaços que ele encontra ali. A locação indexada mesmo, ele vai fazendo isso. Aí, ele vem na File, Allocation, Table, que todo o sistema operacional tem que ter para controlar o ponteiro de início, o ponteiro de fim, a data de leitura, a data de gravação, a data de acesso desse arquivo. E aí, com base nisso, quando você faz a leitura, ah, eu quero saber se tem um arquivo. Ele não vai perder tempo indo lá no SSD e lendo o SSD. Ele não vai perder tempo indo lá no HD e lendo o HD. Ele não vai perder tempo. Ele vai aqui na File, Allocation, Table, e aí já tem um ponteiro direto. O Gabriel Davi perguntou, professor, os SSDs podem dispensar a desfregreguladação de disco? Podem. Podem e devem. Os SSDs não padecem desse problema. Por quê? Porque somente os discos magnéticos que giram, que padecem desse problema e os arquivos ficarem separados, fragmentados por conta disso. Os SSDs não carecem disso. Inclusive, é até bom que não se faça. O Gabriel comentou, o SSD é algo maravilhoso. SSD é uma das melhores invenções, porque a memória flash é veloz para ler, é veloz para gravar, consome menos energia. Viu, gente? Isso é outro fator também. Por quê, professor? Eu achei que o SSD consumia mais energia. Ele consome menos energia por uma característica muito simples, que é o quê? É o fato de os discos magnéticos, eles têm um motor para poder fazer o giro dele. Ele gira a 7200 RPM, rotações por minuto. Então, isso, eu tenho um motor aqui para movimentar o braço do disco, um motor para girar o disco, um motor para poder lançar os dados. Então, isso daqui consome mais energia do que os discos de Solid State Drive. Você vai ter ganho aí resorbitante só abandonando os discos magnéticos por discos de Solid State Drive. peço para vocês voltarem aqui. Agora, olha só que interessante. Ele fala aqui na página 163, ele fala dos atributos de arquivos, tá? O professor Tannenbaum explica o que são os atributos. Então, amigos, aqui na página 163, o professor Tannenbaum fala dos atributos de arquivo. Eu tenho questões no banco de dados falando sobre atributos. Por favor, não deixem de dar uma liga nisso aqui, tá? Ele explica o que são os atributos de arquivo, como que o sistema operacional utiliza para controlar isso. Inclusive, o professor Tannenbaum faz um negócio bem legal aqui no final da página 163. O professor Tannenbaum apresenta no final da página 163 alguns, tá, gente? Existem sistemas operacionais que implementam outros tipos de atributos. Aqui o sistema, o professor Tannenbaum inclusive, ele fala aqui em cima, eu vou mostrar alguns deles. Então, por exemplo, atributo de proteção, quem tem acesso ao arquivo e qual é o modo, isso fica bem claro. quem usa o sistema operacional da Microsoft, eu vou pedir para selecionar, por exemplo, um arquivo de provas. Entra aí, pega um arquivo de provas qualquer que o professor Wilson mandou para você, clica com o botão direito do mouse sobre ele e pede propriedades, olha o que o professor Tannenbaum está falando ali, arquivos de atributos somente leitura. Quando você clica aqui na opção avançado, você pode marcar outras opções. Isso daqui é um exemplo de um atributo que o professor Tannenbaum apresenta aqui na página 163, atributo de proteção, por exemplo. Então, você pode bloquear um arquivo, deixar esse arquivo somente leitura, você pode deixar esse arquivo oculto para outros usuários do sistema operacional. O professor Tannenbaum fala disso aqui, senha, você pode colocar uma senha no arquivo. Por exemplo, a Microsoft, ela não implementou a opção de senha para os arquivos, somente se você compactar o arquivo. Aí ela te dá a opção de você marcar esse atributo de senha. Já os sistemas operacionais da Apple, ele disponibiliza esse atributo de senha do arquivo. Então, você pode vir aqui e colocar uma senha de leitura no arquivo. Qual é o criador do arquivo, proprietário, flags de arquivamento, de ser um arquivo binário, flag de temporário. Aqui são apenas alguns, amigos. Por exemplo, o professor Tannenbaum não citou um importantíssimo que são os atributos de data. Observe que o professor Tannenbaum não apresenta isso aqui nos exemplos. Mas, olha, se você clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo qualquer no seu sistema operacional, seja ele Linux, seja ele da família da Microsoft ou seja ele da família da Apple, da Apple Macintosh, que eu vou mostrar aqui também, você pode, tem as opções dos atributos do arquivo aqui, você pode fazer essa modificação aqui e os atributos de data, por exemplo, quando que o arquivo foi criado, quando que o arquivo foi acessado, tanto nos sistemas operacionais da Apple aqui, quando que ele foi criado, quando que ele foi modificado, quando que ele foi acessado, quanto nos sistemas operacionais da família Microsoft. Quando que o arquivo foi criado, ele diz dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Os criadores do Linux, Red Hat, Ubuntu, Slackware, eles também disponibilizam atributo de data. O professor Tannenbaum, por algum motivo, ele não quis citar aqui, mas é um atributo importante de controle do sistema operacional. Então, por favor, não deixem de dar uma lida sobre isso. Eu tenho questões, me lembrem de, ainda hoje, a gente respondeu pelo menos uma questão sobre atributos de arquivos, está aqui na página 163, e na página 164, o professor Tannenbaum apresenta as operações com os arquivos. Então, ele apresenta aqui todas as operações, eu preciso que vocês leiam e entendam todas elas, tá? Eu não vou ler com detalhes aqui para não ficar parecendo uma aula de leitura de slides, que eu não suporto o professor que fica lendo slides, mas eu vou pedir para vocês lerem aqui, ele fala sobre a operação de criar, a operação de exclusão de arquivo, a operação de abertura, a operação de fechamento. Ó, na aula passada, nós fizemos um programa que ele fez essas quatro operações aqui, ó, não sei se vocês se lembram, vou até abrir o código aqui de novo, ó, olha aqui, a gente fez a operação de leitura do arquivo, a gente fez a operação de abertura do arquivo, a gente fez a operação de fechamento do arquivo, olha que legal. Então, o professor Tannenbaum fala isso aqui na página 164, só que ele entra em mais detalhes, ele fala de operações de append, de arquivo, a gente fez isso no outro programa, ó, a gente fez isso aqui, ó, nesse programa aqui, ó, de escrita, append, operação de seek, né, que é a operação de busca, é a operação de captura dos atributos, operação de ajuste dos atributos, então, quando, quando a gente chega aqui, ó, por exemplo, e seta, a gente fez esse programa na aula passada, não sei se vocês se lembram, eu coloquei o código no chat, aí mais cedo, a gente chega aqui, ó, e manda dar a operação de fpatch, ou seja, para gravar os dados dentro do arquivo, é isso que a gente está fazendo aqui, ó, e quando eu chego aqui no sistema operacional e peço para ele setar o atributo, ó, eu vou chegar aqui no arquivo de provas, do professor Wilson, por exemplo, e vou pedir para ele setar o atributo de somente leitura, ó, quando eu sete esse atributo de somente leitura, o que ele está fazendo é essa operação aqui, setar tributes, que está aqui no item 10 da página 164 do professor Tannenbaum, ó, então ele pode fazer a operação de getar tributes, ou ele pode fazer a operação de setar tributes, e operação de rename, só tem uma operação que o professor Tannenbaum não citou aqui, mas eu acho importante mencionar para vocês, que é a operação de exit, ou seja, alguns arquivos no sistema operacional, eles podem ser executáveis, a gente pode até criar um arquivo desses, ó, eu posso chegar aqui, vou pedir para vocês irem num diretório qualquer da sua máquina, clica com o botão direito do mouse na parte branca e pede novo arquivo, ó, pede novo arquivo, novo arquivo texto, ó, e aí, você vai colocar assim, ó, meu arquivo executável, só que a extensão, vou pedir para vocês colocar a extensão .bat, quando você coloca a extensão .bat, você está dizendo para o sistema operacional que isso aqui é um arquivo executável, agora eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou pedir para editar, vou pedir, por exemplo, para chegar aqui dentro, ele me dá listar o diretório, eu vou pedir para ele criar um arquivo, um diretório, ó, make directory, e vou passar o nome do diretório, por exemplo, ó, eu vou pedir para ele criar um diretório aqui no C raiz, chamado meu teste, ó, e depois eu vou pedir para ele dar um diretório, exibir a lista de diretório de novo, vou fechar esse arquivo salvando, ó, salvar o arquivo, quando eu der um duplo clique nesse arquivo agora, olha só que interessante, ele vai executar o arquivo, só que ele fechou a tela muito rápido, não sei se vocês viram, só que ele chegou aqui, ó, e criou o meu diretório, ó, o meu diretório, meu teste, vou editar o arquivo lá, vou criar agora o diretório meu teste 3, para vocês não acharem que esse diretório já existia aqui, ou melhor, eu vou excluir esse diretório e vou rodar o meu arquivo de novo, ó, vou dar um duplo clique nele lá, meu, não lembro como é que eu botei o nome, meu arquivo executável.bet, vou dar um duplo clique nele e vou abrir uma outra janela aqui para vocês verem o diretório sendo criado, ó, vou abrir uma outra janela aqui, vou botar do ladinho para vocês verem o diretório sendo criado, ó, vocês vão ver o diretório sendo criado aqui e vou executar o meu arquivo bet ali, ó, vou dar um duplo clique nele, observe aqui na janela da direita que o diretório vai ser criado, ó, dei um duplo clique, olha lá, ele executou e criou aqui, tá vendo? Meu teste. Então, esse é um exemplo de um arquivo executável. o Gabriel Davi comentou que na máquina dele foi possível até ver o terminal rodando, olha que legal, show de bola, o meu ele passa muito rápido, mas ele cria lá o diretório, tá vendo? Fez a execução, ou seja, isso aqui é um exemplo de um arquivo executável que o professor Tannenbaum não apresenta aqui, mas existe esse tipo também, ele só apresenta a operação de create, o arquivo é criado, sem dados, delete, o arquivo é excluído, a operação de open, o arquivo é aberto, a operação de close, o arquivo é fechado, a operação de read, nós fizemos isso na aula passada, o arquivo é lido, a operação de write, nós também fizemos isso, é a linha 16, se eu não me engano, do código que eu coloquei para vocês mais cedo, exatamente, a linha 16, do algoritmo, depois a operação de append, quando você abre o arquivo para colocar um registro dentro dele, eu fiz isso daqui na aula de estrutura de dados, no início do semestre, uma aula de nivelamento, que está gravada lá no Teams, a operação de seek, de busca, a operação de get attributes para você capturar os atributos, as operações de set attributes para você setar os atributos, a operação de rename, para você mudar o nome de um arquivo, ou diretório, e o professor Tannenbaum não quis apresentar aqui, por algum motivo, a operação de execução de um arquivo, tá? E aí ele apresenta na página 165, na página 165, ele apresenta um exemplo de um programa semelhante ao que nós fizemos na aula passada. Olha lá, amigos, as mesmas bibliotecas o professor Tannenbaum utilizou, ele setou um bumper aqui, o Intman, e aí, olha lá, o momento em que ele cria o arquivo, então está aqui um algoritmo em linguagem C, eu fiz um, na aula passada, bem mais simplesinho, didático para a sala de aula, está aí no chat, se alguém quiser, e ele fecha aqui na página 166, falando do conceito de diretórios, os tipos de diretórios que existem, o conceito de diretório, o diretório é uma estrutura lógica de delimitação de espaço dentro de um disco, dentro de um diretório você pode colocar outros diretórios ou colocar arquivos, então é um conceito existente em todos os sistemas operacionais, desde a década de 1960, nós temos o conceito de diretórios, a Microsoft, quando foi no final da década de 1990, ela batizou o conceito de pastas, então quando vocês lerem tanto diretório quanto pastas, nós estamos nos referindo ao mesmo conceito, pasta foi um nome batizado pela Microsoft, pelos seus sistemas operacionais, que é o mesmo conceito de diretório, e aí o professor Tannenbaum apresenta aqui na página, no finalzinho da página 166, os conceitos de diretórios hierárquicos, que ele apresenta o diretório raiz e uma série de diretórios dentro desse diretório raiz, e os conceitos de nomes e caminhos, aqui na página 167, o professor Tannenbaum apresenta as nomenclaturas diferentes, para o Windows, por exemplo, os sistemas operacionais da Microsoft, a distinção dos diretórios é feita com uma barra, já nos sistemas operacionais baseados em Unix, como é o caso do Ubuntu, do Slackware, do Red Hat, o conceito de diretório é a compra-barra, já nos sistemas operacionais Multics ou Unimix, é o conceito da delimitação de diretórios é o sinal de maior, está aqui na página 167, e aí o professor Tannenbaum apresenta o conceito dos diretórios raízes, subdiretórios e arquivos, por favor, não deixem de dar uma lida sobre essas páginas, porque eu tenho também questões no banco falando sobre os conceitos de diretórios e operações com diretórios que o professor Tannenbaum fala aqui na página 168, de novo, operações com diretório, a gente tem o create, que inclusive eu acabei de disparar um processo aqui, quando eu criei o meu arquivo .bet e coloquei dentro dele o comando mkdir, mk é o acrônimo para make directory, mkdir é o acrônimo para make directory, ou seja, create diretório, que é justamente o que o professor Tannenbaum fala aqui no finalzinho da página 168. Ele fala também do conceito de delete, que é o rim directory, lá na Microsoft, o opendir, para você abrir o conteúdo de um diretório, close dire, para você fechar o diretório, read dire, para você fazer a leitura do conteúdo e rename, que também temos lá na Microsoft, inclusive o nome é o mesmo, rim directory. E aí tem a operação de link e unlink, operações com diretório do sistema, operações com diretório apontadas pelo professor Tannenbaum nas páginas 168 e 169. para não acumular, aí ele fala aqui, na página 170, ele fala da alocação contígua de arquivos, por favor, amigos, eu tenho muitas questões no banco sobre isso, alocação contígua de arquivos, alocação por lista encadeada e alocação usando tabelas de memória. O que é isso? O que é a alocação contígua e a alocação encadeada? ele tem ponteiros dentro do arquivo, está vendo que não está associado a um tipo de alocação só? Na alocação contígua, os dados, conforme o professor Tannenbaum apresenta aqui no finalzinho da página 170, os bytes ou registros do arquivo são colocados de forma sequencial, conforme o próprio nome disso, contínua, e eu tenho um ponteiro apontando para o próximo elemento que está imediatamente aqui. Já na alocação por lista encadeada, esses dados são pulverizados no disco, não são contíguas como aparece aqui na alocação contínua, eles são pulverizados no disco, geralmente isso é muito comum principalmente em discos que giram, como é o caso dos HDs, discos magnéticos que giram a 7200 rotações por minuto, e muitas vezes esses dados ficam fragmentados no disco. Então o que ele tem? O professor Tannenbaum explica isso aqui no finalzinho da página 171. Eu tenho um ponteiro no final de cada bloco apontando para o início do próximo bloco, que muitas das vezes não estão alocados um do lado do outro conforme acontece na página 170 com a alocação contígua, tá gente? Então é mais ou menos assim que acontece. Vou rabiscar aqui de novo. Aqui, como é que funciona na alocação contígua e na alocação encadeada? Na alocação contígua, o arquivo está lá, o sistema operacional coloca na mesma trilha um byte do lado do outro, um registro do lado do outro. Então, o que acontece? Quando você abre esse arquivo, você declara um ponteiro, ele já posiciona o ponteiro aqui na primeira posição. Aí você faz a leitura desse byte ou desse registro ou a gravação, tanto faz, e o próprio sistema operacional já seta o ponteiro para a próxima posição. Ele vai setando o ponteiro para a próxima posição. Isso acontece muito em discos do tipo Solid State Drive, por exemplo, que eu tenho. É muito fácil eu colocar os arquivos aqui. Da mesma forma que o sistema operacional faz isso, fazia lá no capítulo 3, o gerenciamento do arquivo, que ele utilizava o Best Fit, onde ele procura a melhor posição para o arquivo ou o First Fit, onde ele aloca no primeiro espaço que ele encontra ou o First Fit, que ele ele percorre a memória toda e coloca na posição que ele encontrar maior espaço. Lembram disso daqui que o sistema operacional fazia para a memória? Ele também faz para arquivos. Tudo bem, amigos? Não esqueçam disso. O sistema operacional faz a alocação. Ele pode utilizar o método Best, o método First ou o método Worst tanto para alocar memória quanto para alocar arquivos. Então, imagina, o seu sistema operacional, o seu disco está lá. Você tem um disco de 1 terabyte. Imagina que você tenha lá 1 terabyte. Que é o meu caso aqui. Eu estou com um disco aqui, About this Mac. Eu estou com um disco de persistência de storage de 1 terabyte de SSD. Está vendo? Flash storage de 1 terabyte. Então, olha lá. Imagine que ele 517 gigabytes aqui estão alocados para os meus sistemas. Eu tenho 6 sistemas operacionais nessa máquina. Eu tenho o Catalina OS, eu tenho o Raiz Sierra 13, eu tenho a versão 10 do Windows, do Windows, a versão XP do Windows, a versão 7, o Ubuntu 10.22 e o Minix. Eu tenho todos esses sistemas operacionais. Por isso que eu tenho aqui 486 gigabytes só para sistema. O resto aqui, 390 gigabytes, está para dados. Professor, então imagina, pode falar. Quanto que você tem de memória RAM aí? Essa máquina tem 32. E processador? Processador é um i9 de 3.75. Caraca, esse é o Macbook ou é o iMac? É o Macbook Pro. Caraca, professor, aí aguenta, viu, para você rodar todo o sistema. Aí aguenta, exatamente. Dá até para rodar o Teams. Então, amigos, imagine que você tem lá um disco de 1 tera. Então, o que acontece? Imagine que esses marcadinhos que eu estou fazendo aqui são dados, tá? Eu tenho um vídeo, eu tenho um filme aqui, eu tenho um monte de arquivo, eu tenho as aulas de vocês gravadas, eu tenho um monte de música, eu tenho um monte de game, pronto. O que está aqui em branco são esses espaços que vocês estão vendo que não estão masturados. Aí o que acontece no sistema operacional? Ele faz o seguinte, ele, quando ele está trabalhando, quando ele tem espaço, ele vem aqui e aloca de forma contígua, ó, contígua. Então, o que ele faz? Ele põe o posicionamento do arquivo todo aqui, ó, porque ele tem espaço e ele é um acesso muito mais rápido. Ele vai utilizar, nesse caso aqui, como eu tenho espaço sobrando, ele utiliza First Fit. Ele vai percorrendo, encontra a primeira alocação e já se soca ali dentro, ó, porque ele vai priorizar a memória. Aí o que acontece? Desculpa, ele vai priorizar a performance. Aí o que acontece? O meu disco vai enchendo, né? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega o momento que eu quero gravar um filme aqui de 90 gigabytes. Um filme aqui de 90 gigabytes. É Titanic, James Cameron, 1997, 90 gigabytes aqui, ó. Aí o que acontece? como ele não consegue fazer a gravação contígua, aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa daqui que o professor Tannenbaum fala aqui na página número 171, ó, que é a alocação por lista encadeada. Ele vai fazer o seguinte, ele começa, vou até botar de outra cor aqui, ó, filme Titanic, então vou botar laranjado. Aí o que acontece? Ele começa a gravar aqui o meu filme, ó, aí ele viu aqui um espaço, são 90 gigabytes, é um blu-ray, aí não finalizou, aí o que ele faz? Ele pega essa posição aqui, aí ele vai continuar aqui, então ele seta um ponteiro para esse ponto do arquivo aqui, ó. Aí ele continua aqui. Não coube aqui, vou até botar de vermelho os meus ponteiros, ó. Aí não coube ali, ele vai e coloca um ponteiro para o início do próximo bloco do arquivo, ó. Então aqui, ó, é um ponteiro que vai fazer um apontamento para o início do próximo bloco. Aí finalizou, não coube, porque o filme tinha 90 gigabytes, aí ele botou um ponteiro que aponta para o endereço físico aqui, ó, do início do próximo bloco. Aí não coube aqui também, o filme tem 90 gigabytes, então o que ele faz? É botar um ponteiro aqui para a próxima posição do arquivo. Chegou no final, consegui gravar o arquivo todo, aí ele deixa aqui um ponteiro com valor NULL. NULL. Aí quando a gente for ler esse arquivo pelo programa, a gente vai enquanto não encontrar a posição NULL, porque o próprio sistema operacional faz essa operação, isso é a locação por lista encadeada. E aí o professor Tannenbaum fala isso aqui na página 171. Então, por favor, amigos, dê uma atenção especial nesse assunto aqui, porque eu tenho algumas questões a respeito desse assunto e ele é muito importante que é a forma como que o sistema operacional trata essas operações. Bruno Acumulo, vamos fazer uma questão só para a gente... No caso, ele sempre aponta para o próximo bloco, ele não pega o espaço livre no mesmo bloco, não? Ah, boa pergunta aí do Homer, ó. A pergunta do Homer. Professor, ele sempre vai apontar para o endereço, o ponteiro vai fazer um apontamento para o endereço do próximo bloco vazio? Se ele não encontrar espaço, Homer, ele vai fazer isso. Agora, se porventura ele tiver espaço... Imagine que ele utilizou a estratégia Best Fit, tá? Eu estou gravando um arquivo de 90 gigabytes, que é um filme Titanic, Blu-ray, de 4K. Aí deu 90 gigabytes. Então, o que ele faz? Se eu não tenho disponibilidade de memória, porque o sistema operacional sabe isso por meio das tabelas de alocação de arquivo, aí o que ele faz? Ele vai fazer o Best Fit. No Best Fit, ele vai encontrar o melhor lugar que ele vai caber. Então, nesse caso aqui, imagine que ele fez a operação Best Fit, ele descobriu que existe um espaço aqui que caberia esse filme. Então, ele vai utilizar a sequencial contígua, vai botar o arquivo todo aqui, olha que beleza. Então, isso eu estou falando para os discos que permitem isso, tá, gente? Se você estiver utilizando um disco magnético, por exemplo, um HD, que ele não, por conta do sistema de rotação, ele não vai ter condições de colocar isso tudo no mesmo lugar, aí geralmente ele vai fazer a alocação encadeável. Agora, quem disponibiliza de discos Flash, como é o meu caso aqui, ele vai poder, o sistema operacional vai poder determinar qual é a melhor estratégia que ele vai utilizar. Best Fit, First Fit ou Worst Fit para gravar os arquivos, tal qual nós aprendemos lá na unidade 3 sobre gerenciamento de memória. Lembra que ele utilizava a mesma estratégia, Best Fit, First Fit e Worst Fit para alocar memória? O sistema operacional também faz isso para alocar arquivos. E aí, dependendo do estado do seu disco, seja ele disco magnético, HD, IDE, SATA, seja ele um Solid State Drive, seja ele uma persistência por fita magnética, não importa qual for, ele vai, o seu sistema operacional, os sistemas operacionais do início do ano 2000 para cá, eles fazem esse mecanismo de identificar qual é a melhor estratégia que ele vai utilizar e aí ele pode selecionar a contígua ou a encadeada. A encadeada. E aí, um ponteiro vai apontar para o próximo início do arquivo, se não couber aqui dentro. Tudo bem? Tudo bem, meus amigos? Agradeço muito a minha presença, peço, vou liberar vocês, mas, 10 e 7. Eu queria liberar um minuto mais cedo, mas, não deu tempo, desculpa, peço desculpa. Lembrando que semana que vem a nossa avaliação sobre essa santa gente fecha e a gente vai fechar com chave de ouro o nosso semestre.